O aluno deve achar um bom lugar para poder estudar. Se a casa estiver com muitas pessoas, é melhor ajeitar um lugarzinho para você aprender mais as atividades. Para melhor a gente estudar, é bom a gente organizar todos os nossos materiais. Coloque sobre a mesa e organize todos, para que no próximo dia você possa estudar com bastante calma e organização. Terceira dica, é bom você consultar livros para quando você for escrever algum conteúdo, te ajudar na sua escrita. Quarta dica, é muito importante para nós alunos entregar as atividades na data correta. Tchau!